Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui em um lobby da Páscoa, em um escape, porque estamos em abril. E abril é mês do quê? Da Páscoa! E, gente, por acaso, abril é o meu mês favorito, né? Porque tem muito chocolate. Então, pessoal, bora lá começar aqui esse escape. Já deixe o seu like bondástico e se inscreva aqui no canal. E tem aqui comigo um inscrito, que é o lendário. Então, salve! E, gente, essa minha skin aqui é temporária, porque eu ainda não sei se eu vou mudar ela. Bom, aqui temos um coelho. O senhor coelho, o que é que você está falando? Escape da minha casa e colete os ovos. Então, bora lá, gente. Vamos escapar aqui da casa do coelho. E o que é isso? Parece meio que um jardim, né? É, porque nos Estados Unidos é primavera, né? Então, tipo, a Páscoa lá é tudo meio que florido, tudo cheio das flores. Eita, todo mundo caiu ali na planta, que não era pra cair, gente. Gente, essa minha skin é do ano passado, mas eu dei umas alterações. Olha os ovos! A gente tem que ter cuidado aqui com os ovos, que essas paredes aqui estão tacando, que eles podem matar a gente, né? E a gente não pode ser morto. Aê, boa, pessoal. Vamos lá, o que é isso? Tem uns doces aqui. Ah, aqui deve ser os doces dos ovos de Páscoa, gente. Ai, eu amo ovo de Páscoa, gente. Tem tanto... Ai, é tanto chocolate. Galera, comentem aí quais são os sabores de chocolate favoritos de vocês. O meu é de chocolate mesmo, chocolate preto. Mas lembrem que a Páscoa não é só ovo de chocolate, gente. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos cards, mostrando a verdadeira história da Páscoa. Olha, o coelho tá falando aqui pra gente cuidar os coelhos, os outros coelhos aqui. Então, vamos ter cuidado com esses coelhos aqui. Acho que eles não são muito do bem, gente. Eles são coelhos serelepes. Coelhos serelepes, gente. Olha, tem um ovo aqui. Não dá de pegar? Não. Ah, não dá de pegar, gente. Que triste. Tá. Escolha a cenoura correta. Ixi, gente. Agora, qual será? Eu vou primeiro no meio. Acertei. Ah, não creio, gente. Não creio que eu tive essa sorte. Tá. E agora... Tá, deve ser essa. Ah, não é. Não, se eu acertasse de novo, ia ser muita sorte, né, gente? Porque... Será que não dá de ver? Não dá de fazer aquele truque da câmera? Ai, não dá. Tá. Eu vou chutar aqui a do meio de novo. Nossa, gente, acertei. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Nossa, dá zero pra mim. Vamos lá. E agora? Qual será? Tem três pessoas. Se cada um for em um, vai, lendário. Tá, eu vou nesse. É nesse aqui, é nesse aqui. Não consegue, né? Eu não acredito que eu fiz isso de novo, galera. Ai, meu Deus do céu, gente. Acho que eu fiquei tão empolgada aqui, né? Que eu tô até caindo. Desvida, sexta de Páscoa. Beleza. Nossa, quase eu vi minha morte ali, gente. Eu juro que eu vi minha morte. Ih, o lendário morreu. Tá, gente, e agora? Acho três ovos escondidos aqui na casa. Bom, aqui tem um, gente. Não tá tão escondido assim, né? Tá ali pronto pra eu pegar. Tá, ali tem outro, gente. Será que é só três mesmo? Ah, acho que são três em cada casa. Então vamos lá. Vamos invadir o quintal dos vizinhos, galera. Ladrão. Catar os ovos dos vizinhos aqui, gente. Meu Deus, que errado. Ladrão. Tá, tem um aqui. Nossa, que fácil. Até que tá fácil, gente. Eu jurei que ia ser alguma coisa mais complicada. Ah, deixa eu pegar minha cesta, né? Pra gente recolher os ovos aqui, ó. Já foram seis. Faltam três. E tem um ovo secreto ali que eu não sei o que que é. Bom, eu já tô vendo um ali. Já tô vendo dois. Então, bora lá, gente. Tá aqui. Um provavelmente vai estar lá no telhado, né? Porque tem uma setinha apontando. Então vamos subir aqui no telhado, galera. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Tá. Ué, não tá aqui? Ah, gente. Tá aqui, ó. Atrás da árvore. Boa. Pera, tem um ovo ali também. Ah, é o ovo secreto. Boa, pessoal. Ganhei uma badge aqui, ó. Dos ovos secretos. Bom, agora que coletamos, que a gente coletou os novos... Opa, Natasha. Os nove ovos, a gente veio pra cá. Saia da floresta. Ok. Olha, gente, essa árvore tem os ovos que a gente pegou. Parece, pelo menos, né? Bom, aqui no chão tem umas pegadas de coelho, pelo visto, né? Então vamos seguir ela. Nossa, o tamanho dessa cenoura, gente. Será que a gente é pequeno demais? Ou o mundo é grande demais? Eu não sei. Não sei. Vamos seguir aqui as patinhas de coelhos. E aqui... Aqui é sem saída. Ah, é por aqui, ó, gente. Siga as patas dos coelhos. E ache o caminho. Ok. E agora... Cenouras. Vamos pular nessas cenouras aqui. Vamos ter muito cuidado, né? Pra gente não morrer, não cair na lama. Beleza. Olha os coelhos em suas casas. Tá, provavelmente a gente tem que desviar aqui, né? Desses coelhos. Que eles são os coelhos serelepe, gente. Vocês já viram, né? Que eles são os coelhos serelepe. Olha as árvores. Ah, cuidado com as... Tipo, com as partes das árvores, gente. É isso que ele quis dizer. E que eu quis dizer também. Ai, ai. Bora lá, pessoal. Vem, menininha. Vem comigo. Vamos pular aqui. Bom, aqui... Acho que é o final. Escape desse túnel embaixo da terra para terminar. Gente, agora... Gente, agora... Eu sempre vou pelo lado direito, porque sempre o lado direito é o lado certo. É, no caso dessa vez não foi. Mas eu sempre gosto de ir rumo ao lado direito, gente. Então, vamos lá. Calma. Ó, tô sentindo que é pra cá, gente. Tô sentindo que estamos indo a caminho certo. Tá, será que é por aqui? Eu já fiquei um pouco perdida. Pera, será que eu tô dando voltas? Eu não sei se eu tô dando voltas, galera. Pera, eu acho que eu me perdi. Ah, tá. Pera, a gente veio dali. Ah, tá. Nossa, eu voltei tudo, gente. Como assim? Oxi. Nossa. Ai, gente. Eu fiz a volta. Eu já tava andando em círculos. Como assim? Tá, pessoal. Vamos lá. Eu acho que é por aqui. Se eu não me engano, deve ser por aqui. Eu acho que é aqui nesse lugar. Deixa eu ver. Aê! Parabéns, você conseguiu. Gente, conseguimos aqui escapar da casa do coelho e coletar todos os ovos. Olha só, gente. Aqui todos os ovos. Tem aqui... Como é que é o nome? Cenouras. Tem um trampolim. Uhul! Gente, então a gente escapou aqui e conseguimos coletar todos os ovos de Páscoa. E deixa eu ver se tem mais algum inscrito. Não, só o lendário mesmo. Então, beijo pro lendário. E, pessoal, me siga no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é um pandinho. Vem se tornar um pandinho. Deixe seu like. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!